Mais um vídeo aí na festa E aí 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 Eu vou caminhar por a sua voz me livre Você vai olhar agora E eu peguei no seu sorriso Eu preciso de cor, não me molde a par E se eu for, eu vou caminhar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Se ela chega para o todo Se ela passa o seu todo